Música Os guerreiros paralímpicos não desistem, lutam com paixão e encaram qualquer desafio. Eles estão preparados para a batalha. E você, preparado para torcer? Este é o meu espaço. Brasil! A cada dia é uma nova batalha. Quero que as medalhas continuem no meu peito. Aqui é Brasil, o nosso território. Eu sou guerreira. Sou guerreiro. Eu sou atleta paralímpico. Eu sou atleta paralímpico. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri